Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Vendedor Global, meu nome é Murilo, nesse canal aqui a gente fala bastante de dropshipping, de como ganhar dinheiro na internet, então espero que vocês estejam em casa galera. Hoje a gente vai estar falando para vocês de como ganhar dinheiro vendendo produtos personalizados, como essa camiseta aqui ó, tá vendo? A gente mandou personalizar ela direto no aplicativo que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. Isso pode ser um negócio, tem gente que ganha muito dinheiro, 10 mil dólares. Vou te mostrar como é que faz para você fazer a camiseta, como é que faz para você achar as artes, tá? Para você ter ideia de produto onde você pode achar produtos para você poder vender. Vou te mostrar uns sites que vendem já, que fazem esse tipo de serviço e que dá muito certo. E pô, não esquece de curtir o canal, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo galera, ajuda a gente a compartilhar bastante aqui, compartilhamento e dá muito engajamento. Deixa um comentário que tipo de vídeo que você gostaria de ver no canal, o que você tem interesse de saber, que a gente lê todos os comentários. Queria falar também do nosso treinamento, treinamento Shopify Monster, tá? Vou deixar o link na descrição do treinamento, o link na descrição do grupo de mensagem que a gente usa, que tem informação todo dia. E galera, preço promocional, mais uma semaninha o preço, ó, então aproveita. E é isso galera, vamos para o vídeo, tamo junto, espero que vocês gostem. Fui! A primeira coisa que você tem que fazer, tá? Sem dúvida nenhuma, é instalar, é assinar o Shopify. Sem o Shopify você não consegue instalar, vender os produtos personalizados, etc. Por exemplo, então você vai, pra você ficar mais fácil pra você, ó. Entra no youtube.com, procura Shopify, vendedor global. Aí você pega esse tutorial aqui, ó, tá vendo? Que é o nosso tutorial completinho. Esse tutorial aqui, ele te ensina do, 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 desde como que você faz pra assinar o Shopify, até como que faz pra você fazer uma campanha básica no Facebook lá, tá? Então é só você vir aqui, é gratuito, não precisa pagar nada pra, 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 pra instalar o Shopify, pra testar esse sistema no Printfuli, tá? Instala ele bonitinho, tem 14 dias free, tá? A gente tem o link de afiliado aqui na descrição, tá? É só utilizar esse link aqui e assinar, tá? Se você quiser se inscrever na nossa lista de mensagem, a gente põe conteúdo novo todos os dias, é, não esquece de ler isso aqui tudo, ó, que é todos os links que eu falo na loja ali, que eu falo no tutorial, pra você poder fazer logotipo, é, se você quiser colocar as fotos gratuitas, essas coisas, tá? Então segue o tutorial passo a passo. Se você já tiver uma loja de Shopify, tiver alguma dúvida, tem o timeline do vídeo também, tá? Certinho que ainda acontecem as ações do vídeo, é só você clicar que ele vai pra parte que você quiser. Beleza, galera? Dito isto, bora! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz pra você vender camiseta personalizada, pra você vender caneca, travesseiro, enfim, qualquer coisa, tá? A gente vai vir aqui no teu Shopify, vai clicar aqui em Apps, vai vir aqui, Visite App da Shopify, e aqui a gente vai colocar Printful. O pessoal chama isso aqui, o pessoal chama essa técnica de Print On Demand, tá? Que é fazer dropship de camiseta, mas a gente tá no Brasil, então é vender camiseta personalizada, é mais bonito. Tá? Clica nele, clica em Add App, tá? Aí você vai concordar com as informações aqui, bonitinho, instala o aplicativo, né? E você vai colocar, você vai criar uma conta, eu já tenho uma conta, não vou, não preciso criar uma conta novamente, que ele vai vincular com a minha conta do próprio Shopify, tá vendo? Pronto, aqui, meu usuário é assim, eu só vou dar um signinho e ele já vai vincular. Ó, conectar Store Murilo Brevervance, sim. E pronto, agora ele vai demorar um pouquinho carregando, tá? Foi, 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 pronto. Agora ele vai carregar mais um pouquinho. Tá, tá, é pra esperar aqui um pouquinho, vamos esperar ele carregar direitinho. Agora ele carregou bonitinho, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar um produto, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um produto agora, rápido, fácil, desse jeito mesmo, tá? Vamos vir aqui, add the product. Antes de eu continuar com isso aqui Eu vou mostrar pra vocês só Onde que você consegue achar modelo de camiseta De forma gratuita Já até adianta Não pode fazer camiseta com cópia Tipo da Marvel, do Lego Coisas de trademarking dá problema Você pode ter ideia de camiseta Vendo a camiseta dos outros E daí você cria a tua Faz uma mescla, sei lá, de qualquer Sapato com uma bolsa Ou faz alguma coisa que chame a atenção O que vai vender é o diferente, geralmente é esse que funciona Tem camiseta que vende mais de 10 mil dólares por mês Então a gente vai vir aqui na Amazon Primeiro lugar que eu vou mostrar pra vocês Eu vou deixar esse Essas palavras-chave aqui Pra vocês na descrição Que fica mais fácil pra vocês procurarem Então vamos procurar Aqui você vai ver um monte de camiseta Mas a gente não sabe qual dessas camisetas aqui que vendem mais Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai escolher aqui Floating shoes and jewelry E a gente vai descer até aqui Top brands E aqui tem C-more, tá vendo? Vai clicar aqui E vai mostrar pra vocês todas as top brands São os que mais vêm de camiseta E aí você pode pegar exemplos Por exemplo, Zelda Marvel De novo, não pode copiar Geralmente você não pode copiar nenhuma camiseta Fica até estranho se copiar a camiseta dos outros Esse aqui serve pra você olhar e ter uma ideia Do que que vende e do que não vende Minha filha, você vai ver Ela morre de paixão Pink Pong Baby Shark Vamos lá, o que mais? Vou pegar mais uma aqui só Por exemplo, essas camisetas aqui do Zelda A Zelda é a trademark da Nintendo Tá galera Tá aqui, essas camisetas que vendem bastante Você pode ir pelos reviews que vendem mais Geralmente um review significa sem vendas mais ou menos Porque nem todo mundo que compra faz reviews Dependido, tem camiseta, tem sleeve que eles fazem Aí você vai olhando E pra você ver o que você acha mais legal de fazer Aqui nesse outro modelo aqui É da Marvel A camisa da Marvel vende bastante Pode ir pelos reviews, ó 31 Olha que legal As mais estranhas Aqui é um que eu não compraria Tabela periódica Tem bastante reviews Ah, do Mordena Fan Tal, tal Pode ir, ó Capitã Marvel O Guzzi, que não sei nem o que que é da Capitã Marvel Gato da Capitã Marvel Então, Marvel Mais alguns exemplos aí pra vocês Esse do Baby Shark aqui, ó Granta, ela chama minha filha pequena Ama isso aqui Tá Então você veja Eles vendem Vendem bastante camiseta Aqui também, ó Tá vendo? Essa aqui, ó Kid Pink Pong Baby Shark Essa aqui é da Disney Tá É do Team 1, Team 2 Essa aqui, ó Quando a gente vai projando A gente vê um monte de camiseta na rua Tá E aqui Tá Essa aqui são só ideias de camisetas Pode ver que as camisetas mais comuns De vender São essas aqui Em hélio do pescoço Aqui Tá Eu não gosto de camiseta assim Eu gosto de camiseta em V Um outro lugar bem legal De você ver De você poder arrumar camiseta Imagem pra fazer camiseta Vem aqui no Fever E procurar por esse termo aqui, ó T-shirt design Aí você vai olhar aqui Quem tá melhor classificado Com relação a A A ranking A reviews, ó Esse cara aqui Tá com 388 reviews Número 5 Então esse aqui seria Ótimo pra você Buscar a imagem Tá Esse aqui também 5, ó Ótimo pra você Tem um monte Que dá pra você olhar Aqui, tá Você pode Fazer a Fazer a filtragem Por relevância Ou best-selling, tá Então os melhores Os mais vendidos No caso Esse aqui é o mais vendido Mais de mil vendidos Ótimo Enfim Enfim, galera Você já entendeu Tem um monte De modelo Que você pode testar Comprar E tal Se você não tiver ideia De criar uma Uma arte O próprio Fever Faz pra você Vai te cobrar 4 libras Por imagem A imagem Fica pra você Só faz outro Que eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco Tá Vem aqui Ó Ele mostra pra você 36 libras Eles fazem Uma camiseta Uma imagem Preta e branca Em PNG Que é um transparente Esse aqui faz Um Meu cunhado Quer gostar Disso aqui Ele faz Também Enfim Tem que entrar Com calma Procurar certinho Um outro lugar Que você pode Procurar a imagem É nesse Shutterstock Tá Tem bastante Imagens Também É só você Procurar Aqui são Imagens Que são Livres De direito Autoral Tá Então você pode Procurar uma Imagem Daí você fala Com o cara Como é que você Quer que ele Monte a arte Pra você Ou você pode Fazer uma Montagem Pegar por exemplo Uma imagem branca Dessa aqui Uma imagem branca Dessa aqui Vamos pegar ela Aqui Teria que criar Uma conta Aqui Tudo bem Aí baixar Essa imagem Por exemplo Isso aqui Uma camiseta Ficava bem legal Deixa eu me cadastrar É cobrado 1,90 por cada 10 imagens Tá vendo É 19 por mês Pra 10 imagens Essa imagem Estava sensacional Ficaria bem legal Na camiseta Esses bichinhos Mas por exemplo Aqui tem um monte De exemplos Que você pode Comprar Ver a imagem Comprar E daí você faz As mesclas Faz as montagens Não é só de cachorro Eu cliquei aqui No pet Porque tem um site De pet Mas Por exemplo Se você quiser Ver De férias Tem um monte De imagem Carnaval No Brasil Tem um monte De imagem Beleza galera Então Esses são os sites Que a gente olha Pra baixar a imagem Agora a gente vai Vire aqui E vai fazer Um anúncio De camiseta Pra vocês verem Como é que é Então vamos aqui T-shirts Eu vou escolher A camiseta Que eu gosto Tá Que é essa aqui Em V Ela começa Em 15 dólares Tá Beleza Tá vendo O que ele fala Pra você Fazer o teu design Aqui Então você vai Ver aqui Vai dar um upload File Choose File E você vai Fazer um upload Das tuas imagens Eu vou fazer Essa aqui Shopify Monster Do nosso treinamento Que tá em promoção De lançamento Galera Aproveita Essa aqui É só uma aula Das 203 aulas Que é um treinamento Tá lá Você vai aprender A vender no Facebook No Google Hacks De como Caixar produto Sites Pra você comprar Produto Como conseguir Barganhar preço Com o importador Tudo que você Precisa saber Pra começar A vender Fazer dropship Tá lá no treinamento Aproveita hein galera 397 Só essa semana Tá Vamos lá Beleza Carregou Vamos escolher Agora a gente vai Tirar essas aqui Só clicar no X Ó Ficou bem mais legal Por exemplo Vamos deixar aqui O tamanho Que caiba aqui E a gente pode Pôr mais pra cima Eu curto Mas deixar assim No meio Tá Eu fiz uma Eu tô usando uma Inclusive Beleza Ok Pra mim tá tranquilo Ficou bom assim Se você quiser Colocar nas costas No lado Você pode colocar Mas ela vai Encarecendo Ela vai encarecendo O produto Tá Pode mudar a cor Da camiseta Se você quiser Também Vamos lá Proceder To mockup Essa aqui é a minha imagem Como é que ela ficou Eu quero que ela fique Em TNG Tá Vamos dar a descrição Aqui JPG Não fica boa qualidade Nunca Aqui você vai escolher O idioma Que vai ser em inglês Aqui o nome da camiseta Shopify Monster Monster Life Changing Tá Vamos colocar assim Aqui a descrição Você vai pensar Numa descrição Adequada Pra tua camiseta Vai colocar Tá Aqui você vai deixar O tipo de 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 A forma de medir A camiseta Aqui você vai escolher Métrica ou Imperial Aqui fica melhor Tá Você pode colocar As tags aqui Por exemplo Shopify Monster É Sei lá Camiseta Shopify Enfim Tá Você escolhe o que você quiser Proceder To pricing Aqui você vai fazer O preço Do teu produto Tá Ela tá custando 15 dólares E 95 Esse é o custo A camiseta Você pode vir aqui Ó E colocar o preço De venda dela Por exemplo Eu quero colocar De uma vez Só Eu quero colocar O valor Em porcentagem Ó Vamos colocar aqui Eu quero ganhar 50% De lucro Tá Então você veja Ela ficaria 120 reais O preço de venda dela Pra você ganhar 50% De lucro Mas aí ficou muito caro Então vamos colocar 30% Ainda ficou 107 Vamos pra 20 Então 18 Pode ficar em Pode ficar em 99 reais Pronto Tá Vou fechar 99 Bonitinho Ele já faz o tamanho Considerando as medidas Da camiseta Tá Publicar o produto A coleção Aqui você vai escolher A coleção que você quer Tá Provavelmente seria Shirts Camisetas Aqui eu não criei Vou deixar sem coleção Nenhuma E vou Dar um submit Ele vai pensar um pouquinho Você tem que pensar um pouquinho Com ele É paciência galera Demora um pouquinho Mas o aplicativo é muito bom Vamos ver Olhar no shopping É Tá pra vender Tá pra vender no site Já 99 reais Pode escolher o tamanho Não vai deixar Porque eu tô na página De teste Tá Depois você vai ter que voltar Aqui No teu Printful E vai ter que vir aqui Na tua conta Billing E vai ter que incluir Um pagamento Tá Um modo de pagamento Porque você não tem nada Tá vendo Aí você vai vir aqui Billing Methods Adicionar método de pagamento Aí você vai colocar aqui O cartão de crédito Ou o Paypal Porque é aqui que eles vão debitar Quando você fizer uma venda Quando você fez uma venda Eles vão cobrar de você aqui Pra poder Mandar pro teu cliente Pra você colocar Se você quiser Você pode colocar O logotipo Também da tua empresa No pacote Que eles mandaram Pra você colocar O logotipo No pacotinho Você vê aqui Packing slip Daqui você vai selecionar Aqui a tua imagem Daí a embalagem Vai vir Personalizada Que é a tua marca Isso chama branding Isso é bem legal Também de fazer Então se você puder Fazer dessa forma É muito mais Muito mais legal E a pessoa que receber Teu pacote Vai receber um pacote Personalizado Vai ser assim No teu pacote Tá pessoal Uma outra coisa Que vocês não podem esquecer É adicionar o custo de frete Tá Nesse valor Que você colocou Na camiseta Aqui Você vai ter que adicionar O frete Nas suas configurações Pra poder Suprir esse custo Então o valor Que ele vai cobrar Pro Brasil Por exemplo De 10 dólares E aqui são os adicionais Por cada um Mais um Por cada adicional E etc Isso quando é vendido Dos Estados Unidos Da Europa É outra coisa Tá Ok International From U.N.S. Ok Se você quiser montar Um business De print on demand É assim que funciona Você pode montar Um site exclusivo Pra vender na Europa Ou exclusivo Pra vender nos Estados Unidos Daí fica mais barato O shipping igual Mas uma galera Faz muita grana com isso Tem gente que faz Mais de 10 mil dólares Num modelo de caminete Tá Se você acertar um modelo Galera gostar Você vai pôr no Facebook Lá e já era Faz uma propaganda Uma publicidade lá E já foi Legal galera Esse aqui É o site da Printful Tá Não esquece Que você vai precisar Do Shopify instalado E se você tiver Qualquer dúvida Põe nos comentários Ali Que a gente tenta ajudar você Tá bom Até o próximo vídeo Galera